Ora boas pessoal, daqui o João Melo do Pocket Rotam e hoje estamos aqui para um vídeo ligeiramente diferente Mas primeiro temos o nosso convidado especial, diz ao lado Diogo Henriques pela segunda vez neste canal Olá pessoal Pois bem, nós estamos aqui por uma ocasião especial Para quem não sabe, vários membros da comunidade VGC de Portugal estão a organizar a MTL Estão a mais detalhes no Pocket Rotam como podem ver na descrição E pois bem, eu e o Diogo formamos os Absolute Crazy Players E na primeira ronda vamos enfrentá-lo os Celtire Stacks Que são construídos pelo Nuno Rosário e pelo Ruben Pereira E eles têm a seguinte equipe, os seguintes Pokémon Jirashi, Eitran, Zygarde 50%, Lapras, Lopunimega, Togekiss, Emperosmega, Delphox, Ilumiz e Rosary Do nosso lado, temos Tapfini, Latias Mega, Nimiq, Abomas não Mega, Diancy, Rotamite, Chesnoff, Sencino, Emboar e Gollr E escolhemos este 8, porquê Diogo? Porquê que não escolhemos os outros 2? Porque Mega Bomas não faz praticamente nada, aí E o Chesnoff, se fosse para escolher outro que não entraria, seria Chesnoff E a Diancy, tanto o Diancy como o Chesnoff tem várias fraquezas na equipa adversária Mas o Chesnoff tem bem mais e tendo em conta dos status, a Diancy compensa mais Exato De relembrar que a Diancy não é Mega Sim Temos aqui um Gollrk, que é famoso pela sua habilidade no guard Tem a South West, porque grande parte dos Pokémon que podem meter em xeque o Gollrk da equipa deles Como a Lapras O... Lapras... mais O que é que era mais? A Lapras e a Roserade, que podem ser dificultar a vida do Gollrk Não guardo, porque é a única habilidade que ele tem de jeito A Iron Fist até pode facilitar às vezes os Shadow Punch para ser descalculado Neste caso não faz sentido, mas sim Escolhemos Dynamic Punch, porque 50% da que vir assim, passando a 100% e com 100% de confusão É muito bom Ice Punch por causa de um Pokémon chamado Zygarde Shadow Punch e Igor's Power por ser incitável E Igor's Power para dar um bom dano no item adversário A spread é simples 2-5-2 de HP 2-5-2 de ataque para tirar o máximo partido da kill E Minim Speed porque nós estamos a fazer uma equipa de trigo O SimSino, queres explicar tu? Ok O SimSino é... Com... O SimSino tem a habilidade de skill link Que faz com que ataques que acertam várias vezes como Tail Slab, Pop Blast e Bullet Seed que nós não escolhemos pôr Por não cobrir nada na equipa deles Faz com que acerte sempre as 5 vezes E com o item King's Rock Faz com que cada ataque tenha 10% de chance de dar flinch E como vai sempre acertar as 5 vezes Cada ataque que usarmos O Tail Slab e o Rock Blast no caso só Vai ter 50% de chance de dar flinch ok? Já é ótimo E o NoCoff pode dar um flinch com 10% de chance também? Sim O NoCoff é para... É para cobrir e conseguirmos tirar o item No caso do... Gerashi se tiver o Scar Para ser maior espaço Sim e não só para... Temos o Lapras que é capaz de ser a Southwest por causa do nosso Hotem Sim Sim E... Acho que também... Nós queremos o Rock Blast em vez do Alcide Porque... Com o Rock Blast conseguimos dar dano ao Togakiss Ao Lapras E ao Delfox É... E ao Delfox Enquanto o Ball Alcide daria dano apenas no Lapras Exatamente Speed... Fala por si Se queres dar flinch tens de ser rápido E ataque porque... Também temos que matar Tá por fim E escolhemos dar Z-move por causa do Etern E do Jirashi Porque do Z-move mesmo assim ainda dá bom dano no Jirashi Temos Moon Blast para dar cobras de Fada Por exemplo no Zygarde Mas também no Emference Para o Tog Pronto Ice Bind Pro Speed Control Nomeadamente porque o nosso grande medo É o Jirashi Por causa do Serene Grace Com Iron Head e Zen Head Mas 60% de chance de flinch Não agrada a ninguém Bem... O HP Max Attack para dar bom dano E... Bem... Perguntemos ao Shodan porque é que ele faz isso Acho que é a primeira vez que estou a clicar nos links dele Está onde? Está onde? Ah está aqui Não, não está mas... Mimikyu Mimikyu Como sabem a nossa equipa é uma base de Trick Room Eles podem ter um Random Taunter qualquer Então nós decidimos não arriscar emitir Mental Alert Para garantirmos um Trick Room Vamos lá ver se não o levamos com dois Taunts em cima Ou com flinch de Jirashi Isso é provável Pois... Muito provável Play Roof Shadow Cloud e Willow Isp Play Roof e Shadow Cloud são os Taunts dele Willow Isp A única coisa que temos de ter atenção É a nossa própria Fini E digamos que podemos minimizar os estragos do Jirashi E também do Zygarde Ah... 2-5-2 de HP e 2-5-2 de Special Defense Porque isto é mais de suporte propriamente ofensivo Aliás... Se calhar temos aqui 0 de Speed, não nos IVs? Sim, met 0 Diancy Força! Está do teu lado Ok, então... Diancy nós decidimos pôr porque tem acesso a Earth Power Apesar de elevar 1x4 da Steel Que é o... Que tem... Eles têm o Jirashi e o Itra Nós... Pusemos Earth Power para... Conseguirmos matar o Itra Fizemos a... A Diancy mais rápida que o Itra E... Único... O maior problema dela seria o Jirashi Que o Earth Power não... Não dá 1x8 Mas... Nós temos outras coisas para tratar o Jirashi E... Ainda... Tem... Tem... Tem grande bulk... De... De... De status... E por isso decidimos pôr mais... Focar mais no... Na Speed e no lado ofensivo E pôr SESH O crook A Speed passa a... 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 Jirashi Scarf em Tailwind O Rotão que... Claro está, isto não podia ser os absolutos Crazyplayers sem um Rotom. Infelizmente não conseguimos o Herodactyl. Pois. O Rotom é um Rotom comum com Electri-MZ. Isto consegue dar one shot a Fini, dá um bom dano a Jirashi. Pelo que podes ajudar com o Pokémon que estiver ao lado. Levitate, olha porque é o que temos que usar. O Varite dá boa coverage ao Jirashi. E também conseguimos ter boa coverage para a Illumis e para a Roserade. Eu não estava a lembrar dos nomes. Thunderwave, o mesmo caso com o Miloiz. Podemos ter cuidado, mas o Speed Control vai ser muito útil. Caso decidamos, no momento, usar Tailwind e o Stick Room. O Speed... O que é que passa? Não, este Speed é que passa o Jirashi e o Stick Room em Tailwind. Enganei-me? Sim, sim. O da Diancy, já não lembro para que era. É para passar a Illumis. Exatamente, exato, exato. 2-5-2-6. Nós não estamos a investir muito em sepain e ataque em si. Porque achamos que, se conseguirmos sobreviver, vamos lá. Sim. E... ok. O Emboar. Bem, o Emboar, o que é que há a falar? Este Emboar é para matar tudo o que vem à frente. Min Speed, para estarmos em Trick Room. Tem Choice Band, porque, já, temos de ter bom Power. Ou isto ou a Life Orb. Como todos os ataques tiram vida, exceto o Hammer Arm. Achámos por bem não meter Life Orb. Mesmo assim o Choice Band dá mais ataque. Flared Blitz e Hammer Arm são os Stops. Head Smash faz bom dano a quase tudo. Nós estamos a fazer calcos e mesmo sendo fraco. Aí se temos Typing. Consegue dar bom dano. Wild Charge é basicamente para cobrir a Lapras. HP... Do Showdown, basicamente. A Spread é do Showdown. Não. Nós metemos depois o Speed por causa do que já falámos. Megalácias. Tem Tailwind. Ice Beam por causa do Zygarde e Psychic como Stab. Achámos que Recover faria mais sentido que Protect ou Substitute. Porque assim, nunca temos a certeza que não o vamos gastar em vão. Em termos de HP... Perguntemos de novo ao Showdown. O que é que ela acha, né? Mas, se não me engano, o Ice Beam está garantido de matar o Zygarde. E o Psychic Alopony. E é isso. Tens alguma coisa a acrescentar de novo. Eu esqueci que estava a falar contigo neste momento. E comecei a falar sozinho. Ok, acho que... Não lembro de ter posto o Wild Chars. Não lembro de ter posto o Wild Chars. Então o que é que pomos? Protect para dar a bait. Não, não lembro de ter posto o Wild Chars. Mas agora deixa-te atar. Não, podemos ver. Também não estou assim a ver. Deixa-me ter uns calcos. O Wild Chars. Olha... Hum... O Flamengo fala mais a pena. Acho que... Sim, mas para isso precisas de acertar. É, deixa-te atar. Claro que esteja... É o plano B, caso esteja o Embower sozinho. Exato. Esse fora do Triclam. Hum... Sim, e conseguimos evitar mesmo os flintes. Que é uma coisa fantástica evitar flintes. Sim. Possíveis lintes que eles podem dar. Contra nós não sei até que ponto isso faria sentido. Mas Ilumise Amparos seria uma boa dupla. Ilumise Comprancer. Da Arrendance. Amparos. Petalium Thunder. Também pensámos no Giraxi e tendo o Itran atrás. Para nos dar o bait. Ou seja, nós damos o lead Hot to Meet. O gajo peta-nos. Tem ali o Giraxi. Nós vamos dar o Varite. Ou fazer o Varite. E o gajo peta-nos com o Itran na frente. Que por isso é que estamos a pôr o Z-Move Elétrico. Porque já sabemos que o Giraxi é fácil recortar com o Z-Move Elétrico. Fica, se não me engano, a 70%. Mais. O Toj aqui se pode dar jeito. Pode usar. Ele basicamente pode ir ao Double Tailwind. Com o Toj aqui se Ilumise. Para garantir que pelo menos um dia ele se usa. Ok. Isto não faz sentido. A Rosarade não estou a ver muito daquilo equipa. A única possibilidade de ir à nossa equipa era mesmo por causa do Poison. Sim. Para o nosso Chess de Fadas. Exato. A cena é que o Poison também faz dano no Abomba e no Chessnaut. Sim. Só os Pokémon não vamos levar, mas pronto. E... Ajuda em termos de Grassi contra o Goaller. A equipa deles... Os Pokens deles é... O que nos pode salvar o jogo é o Rotom. Porque... Claro que é o Rotom. Não és tu. É o fogão. Vamos já embora. Porque... O Rotom... Dá... 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 Dá dano. Faz pelo menos uma dessas duas coisas. A toda a equipa deles. Excepto ao Zygarde. Não consegue dar dano. Nem ao... Nem... E também recebe devido ao ataque Thousand Errors. Que dá-se... Quádruplo efetivo por afetar o tipo de voadores. E que têm levitate. Exato. E... E... Também não faz nada ao Enferos. Mas o Enferos por outro lado também não faz nada. Sim. Portanto... O necessário é... Acabar com o Zygarde. Que nós temos algumas coisas. Sim. Mas depois... Se acabarmos com o Zygarde primeiro... Ficamos com... 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 O campo praticamente seguro. Para estar lá com o... Exato. E daí olha uma coisa. Que me lembrei agora. Dizemove Thousand Errors. Também ignora o Levitate. Não. Não. Ok. Então nós... Podemos... Facilmente... Thousand Errors é que é físico. Mas nós podemos ir facilmente ao Protect. Sim. O Protect... A não ser que eu use... Que eu dê com... Qual é o Speed do Zygarde? O Zygarde... 50. 95. 95. E o Rotame é... 86. 86. 86. Pois. Dependendo... Dependendo muito do que eles vão levar... As possíveis leads seriam... Mimicu... Mimicu... Láteas... Ah... Mimicu Rotame ou Láteas Mimicu... Rotame. Usando a variável Tricrood de Tailwind... Claro que queríamos aproveitar o Cinsino... E o Riafini... O Galdark mesmo assim... Acho que fazia boas coisas... Mesmo tendo Min Speed... Do lado do Tricrood... Não podíamos levar Cinsino... Se optarmos pelo Tricrood... E basicamente não podíamos levar a Láteas... Eu acho que a nossa melhor opção seria... Láteas Rotame... E levar... Mimicu para o Tricrood na back... E levar... Também na back... Fini... Golark... Mbauer... Deixarmos basicamente a Daianse e o Cinsino... Sim... Sim... Utilizar... E depois entrávamos com o Tricrood... E o Mbauer... Conseguir... E o Mbauer... Conseguiriam... Sim... Basicamente... Basicamente era um jogo mental... Em que precisamos de Tailwind... E no último turno... Assim de repente... Vamos ao Tricrood... Deixamos o que estiver ao lado morrer... Ao fazermos logo... Feito Chino... E metemos o Mbauer... Sim... Ou o Holark... Ya... E acho que é isso... E nós vamos ter que saber... Aproveitar... É... É mais provável... Fini-char do que não... Fini-char... Então... É muito... Qualquer jogada... Pode ser... Crucial... Não sabemos... Quando é que vamos conseguir atacar... É que é isso... Que eu estou com medo... Porque... Repara bem... Entende... Girassi e Zaygard... Ele tem ali... De perfeita contra nós... Não conseguem fazer nada... Nós não conseguimos fazer nada... Porque se... Eles podem flinchar o do lado... E nós somos obrigados a proteger... Com o rótulo... Quanto é que... O Zaygard... Tira ao Mbauer... Quanto? Quanto é que tem base power... O... É físico... Eu sei... Quanto é que tem base power... O Tons and Errors... 90... 90... Tira 85... Ok... Nós podemos... Nós se calhar o melhor então... Seria era mesmo... Latias e Embora... Mas... Em Borde... Leve... Dezen Ebbot... De Gerassi... Mas não... Mas se ele der... Dezen Ebbot... Em Borde... Não vai flinchar a Latias... Sim... Mas se tivermos o... Rotão... O Rotão... Também... Não vai levar... Downplace... Damos... Switching... Para... Sim... Mas repara bem... Tu não podes... O Zaygard... É mais rápido que o Rotão... Mas nós temos o Waller... Que... Faz o que o Embora faz... E não... Não leva tanto tempo... Mas eu estou a dizer... No turno 1... Sim... Se eles começarem... De Zaygard... De Gerassi... O que é que tu fazes? O... O... O que tu disseste... Só que... Trocamos o... O Rotão... Para o Waller... Em vez de fazer com o Embora... Mas o Waller... Não consegue... O Waller... O Waller... Waller... E... Girassi... Waller tem Ice Punch... Tem! Hum... Ah... Ok... Então espera aí... E Zaygard... Sim... E depois damos Ice Punch... No Zaygard... Só se for disso... Sim... A questão é que ele não mata Zaygard... Mas... A Latias mata... Tem Ice Wing... Ok... Mas é isto é que tu precisas do Tailwind para evitar os lynch's. Quanto é que isto está no Jirashi? O que é que nós temos? Igor's Power. Igor's Power no Jirashi. Sim, é isso. Ou seja, Tailwind e Igor's Power. Correto? Sim. Muito bem. E acho que vamos ficar por aqui senão os futuros adversários ainda pensam tudo nós. Obrigado por estares aqui, Diogo. Desejo-nos sorte que nós vamos deixar os Seltzer Stacks com um salto. Não me deu piada, eu sei. Fiquem bem e até à próxima. Olá Diogo, despede-te. Até à próxima.